As exportações do mês de dezembro tiveram alta de 1,6% em relação a novembro. Os dados fazem parte da balança comercial referente de 2014 e foram divulgados nesta segunda-feira. O balanço também apresentou o acumulado do ano de importações e exportações. Foram 225 bilhões de dólares exportados pelo Brasil e 229 bilhões de dólares em importações. Daniel Godinho, secretário de Comércio Exterior, explica os fatores que influenciaram o desempenho do país em 2014. A balança comercial brasileira registrou um déficit comercial de 3,9 bilhões de dólares e esse resultado pode ser explicado principalmente por três fatores. Em primeiro lugar, uma queda acentuada dos preços das commodities, em especial a do minério de ferro. Em segundo lugar, o cenário internacional adverso, com destaque para a recessão econômica argentina. E em terceiro lugar, a conta petróleo, que embora tenha registrado uma melhora, ainda tem um déficit bastante elevado. Segundo Godinho, um destaque das exportações foi o agronegócio, que somou 97 bilhões de dólares, o que representa cerca de 43% do total exportado. Nós registramos recordes em produtos importantes para a pauta, como a soja, o farelo de soja, a carne suína, a carne bovina e a celulose. E pelo lado negativo, tivemos uma queda de preços que impediu com que esse resultado fosse ainda mais positivo. Dos dez produtos mais importantes da pauta de exportação, o Brasil registrou aumento em sete deles. E também no número de empresas exportadoras, que teve crescimento em 441 empresas. Para 2015, a expectativa, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é de um superávit na balança comercial. Isso graças à perspectiva de uma melhor taxa de câmbio, crescimento da safra de grãos e da produção de minério de ferro, além do maior crescimento econômico dos Estados Unidos e do efeito combinado entre aumento da produção de petróleo e queda do preço do barril.